Olha a raiz de grafite, mané Que porra é essa, mané? Ela é uma chifrada aí, man Mexe com ele na hora da comida não Pra tirar os menorzinhos do sofrimento Então a onda é cê vá por Pandade vá por Merck Se essas mina libera a chata aí nós vamos mesmo Cresce ouvindo Ticão, Gaiola e Afroer Sangue grosso, cara de mama, todos afroemo Yo, yo, hey, que todo mundo quer ser o Dez e faixa Larga essa usa e pouca tá seu facho Liguei Pandora e ela abriu a caixa Pra chegar aqui em cima o buraco é mais embaixo Sempre sonhei em ser jogado Hoje em dia o pai só dá show em estádio lotado Destaque do campeonato sempre marcando Ainda que sempre marcado Mas aprendeu a dividir quando não tinha nada Não vai sofrer pra dividir agora que tem tudo A condição que faz o homem tão fácil minha cara É o cachimbo que entorta a boca e te deixa papudo Ela pergunta se eu tô vivendo uma vida dupla Eu dei uma pra cada um então cuida da sua Disse que tem tesão em toda essa cachorrada Enterminei a frase e ela já tava nua Todo de grifo sinto, Louis V Sinto muito mais seu talento eu juro que não vi Já disse rap é o cara eu sou sujeito homem Mas a real que ainda sou dos melhores MC Sem pretensão Sinto peito bom de quenta a pressão Se não vai tomando Uh lalala Uh lalala Uh lalala Uh lalala Uh lalala Uh lalala Sem pretensão Sinto peito bom de quenta a pressão Se não vai tomando Uh lalala Uh lalala Uh lalala Uh lalala лю